José Luiz Seabra, prazerão te receber aqui em Seabra. É uma honra mais uma vez estar no seu programa. O prazer é nosso aqui, o Seabra, inclusive trazendo um presente aqui pra gente sortear daqui a pouquinho pros nossos telespectadores. Seabra, trânsito é um problema pro comércio também, assim. Eu sei, antigamente, antes do rotativo, e aí eu sei que o comércio até aprova a questão do rotativo, porque tinha muito empresário que parava o carro dele na porta da loja e ficava o dia inteiro vigiando o carro. Aí o cliente não tinha nem onde parar. Verdade. Aí veio o rotativo que regulamenta tudo isso. Falta de estacionamento é um problema hoje em dia no comércio? É, Ivano. É porque o custo de estacionamento é muito grande na cidade, né? Então isso acaba atrapalhando o comércio em geral. porque o número de veículos na nossa cidade cresceu muito. Já atinge, conforme os dados, aí mais de quase mais da metade da população de Divinópolis. Motorizada de alguma maneira, né? Isso. Eu acho que isso aí tem que ter uma solução, assim. Não pra ontem, pra amanhã. Eu deveria ter tomado uma solução. E aí a gente vem de um momento econômico que incentivou todo mundo a comprar carro. Foi. Então todo mundo era incentivado a comprar o carro novo. Aí quem já comprou o carro novo, a grande maioria já tinha um carro usado e vendeu, muitas vezes, para quem ainda não tinha carro e comprou o primeiro carro usado. Exatamente. Financiava carro até em 70 pagamentos. O carro, você lembra disso, né? Aí facilitou muito para as pessoas poderem adquirir o veículo. Só que virou esse drama, né? Esse drama aí. Em toda a cidade, não é só Divinópolis também não, em todas. Sebra, como é que está o comércio? A gente está vendo, falar em muita crise, muita dificuldade, trocando cebola, como é que é a realidade hoje? Olha, a realidade hoje realmente não está muito boa, não. No comércio, a gente está passando uma fase muito difícil. O juros aumentou e a infração está aí na porta, né? Atingindo dois dígitos já. E isso tudo reflete no dia a dia, no comércio, no varejo. E acaba, atrapalha, atrapalha de todo sentido, que já vem o desemprego, porque o comércio é um gerador também de empregos. Hoje, nós temos em Divinópolis 70% da... O comércio emprega quase 70%, gera 70% de emprego. O serviço é um... É, comércio e serviço. Comércio e serviço, né? Isso, é. Aí, com essa fase, crise que nós estamos passando, não gosto de falar crise, não, porque é mais uma crise que nós estamos passando, nós vamos ter que superar. Você reenfrentou quantas, Seabra? Com trabalho, com criatividade. Você reenfrentou quantas crises, Seabra? Olha, um bocado. Mas essa pior, meu irmão. Essa, o pessoal lá em Brasília, eu acho que esqueceu aquela frase da bandeira, né? Ordem e progresso, que o negócio tumultuou tudo. Você pode ver que escandalizou, escândala cada dia. Isso é o que eu estou te falando, reflete cada dia no comércio. O pessoal fica pessimista, quer comprar, quer sair para adquirir um bem, fica com o pé atrás, fica com medo de se endividar. Então, vamos lá.